Música 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 Amém. 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 É uma! É uma! Vou arrepiar, vou sorrir, vou voar A vez da terra que a saudade está aí Vem cantar, mas não desce o que me diz A melodia faz o povo arrepiar Vou sorrir, vou voar Anjos, jogos, recortações Mascarados, beijos Por dela, melodia de chegar Que valoriza a nossa vida Que o meu aço está Porque a unidade começou Jotei de novo a alegria Como a senhora conselhou Vem cantar, mas não desce o que me diz A bandeira, com minha ida Atravessei no mar A se contar, e na árvore a guerreira Desça de mim, hoje eu quero voar De azul e branco e chapéu de novo Com minha ida, atravessi no mar Mais abraçar, majestade de salva Marília, com minha pra poesia Carina, desantiga e chanapaz Que leva, como a da carnaval Jardim, se eu vou lutar os chanapaz O rei, com amor, desce o que será Eu vou, pra união, desce o que está Amor, a nossa parede já chegou E vem o tempo que será O amanhã o que será O que a bola rolou Lá no capulha Oiaia Abre a janela que a saudade está aí Vem cantar, mas não desce o que diz A melodia faz o povo arrepiar Vou chorir, vou chorar Abre a janela que a saudade está aí Vem cantar, mas não desce o que diz A melodia faz o povo arrepiar Vou chorir, vou chorar As escravos de loucações Mascarados pelos calões Porque ela é hoje o dia que sonhar De colorir a maçarela Os meus filhos vão cantar Porque aonde tudo começou Nós temos uma alegria Como a senhora que se deu Pensa de mim, hoje eu quero zoar Vem cantar, mas não desce o que está aí A minha filha Atravecei